Aê, é você, Megatron? Eita, pô! Aham, aham, quem falou que eu sumi, eu tava bem aqui Alô, Tobis, arrochadeira, outro CD's, RD7 CD's, vem assim, vem, ó Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabelinho da régua, as piranha-piga, vem jogar sem medo Do estilo malvadão, da pegada de felicidade Tá louca pra fazer ousadia, cola aqui na barca, eu te gosto que a pegar Alô, lípido grave, o número 1 das atualizações, tempo Tô abelinho disfarçado, ela fumando, baseando Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado, tô tomado, mano Só botando a cor sentado, DJ grava, ficando na cor, dançando, grave, tô tomado, mano Só botando a cor sentado, DJ grava, ficando na blus Só botado a cor sentado, DJ grava, aplicando na blus Alô Tiago Talmuds, J.F. da mídia, Caio Atualizações, alô GD da mídia, tamo junto hein Alô Leandro, alô Macarrão, Carreta Evolução, tamo junto Carreta James Aria, a gigante direcê, tamo junto hein Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabine da régua, as piranha-pirava e joga sem medo Do estilo malvadão, a pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousadia, coloque na barca, eu te mostro a pegar Alô Lípido, grave, o número 1 das atualizações Com o pelinho desfazado e nós fumando baseado Quer fuder, vamos fuder, que lá na base é liberado Só botando ao consertado, DJ Braga, aplicando na busca Só botando ao consertado, DJ Braga, aplicando na busca Dança-fazado e tom tomando, só botando ao consertado, DJ Braga, aplicando na busca Dança-fazado e tom tomando, só botando ao consertado, DJ Braga, aplicando na busca Só botando ao consertado, DJ Braga, aplicando na busca Alô Calo de som, tamo junto hein Porque só tá na bolinha GPN Um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Eu mega, eu mega, eu mega, eu mega